Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém! É um motivo de alegria estar aqui hoje. O missionário Nilson tem muita coragem de fazer esse convite, mas estamos aqui para trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para trazer, a Palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 103. Enquanto você procura ir, eu quero aqui fazer meus agradecimentos, quero aqui agradecer o missionário Nilson pela oportunidade, trazer um abraço do pastor Isaías, pastor Cário, os obreiros aqui. Pastor Cário é um homem que eu admiro muito. Eu sempre falo para o missionário Nilson, pastor Cário, é um líder que eu me espelho muito nele. Amém! Então, abra sua Bíblia no Salmo 103. Irmãos, eu não sou aquele pregador que sai correndo da igreja. Não. Mas aí eu fiquei assim, não sou contra. Mas eu fiquei assim, Senhor, e como é que eu vou fazer para pregar? E ele colocou no meu coração, vai pregar, ensinando. Então, eu peço que depois o irmão deixe a Bíblia aberta para que nós aprendemos junto aqui. Amém? Amém! Então, a Palavra de Deus vai dizer assim, em Salmo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Amém? Amém? Os irmãos podem se assentarem. Mantenham a Bíblia aberta. Eu quero aqui ser breve. Acredito que eu terminar no horário. Esse Salmo, ele começa... O salmista convidando a sua alma para louvar o Senhor. E ele também termina... Ele termina esse Salmo convidando também a louvar o Senhor. O 22 vai dizer, bendiz ou minha alma ao Senhor. Então, ele começa convidando a sua alma para louvar o Senhor. E termina também da mesma forma que começou. Esse Salmo, ele se divide em quatro partes. Às vezes, nós lemos um capítulo todo. Mas, quando nós terminamos, nós não sabemos o que lemos. Nós dizemos assim, rapaz, eu estava lendo aqui e depois não entendi nada. Eu quero trazer algo para você aqui, muito interessante. Onde começa, bendiz, o B. Você presta atenção aí no B. Esse B, você pode perceber que ele é mais escuro do que os outros. Ele é chamado de negrito. Então, toda vez que você vê esse B, ou a letra negrita, está começando ali um assunto. Você pode olhar o versículo 6. Tem outro. O Senhor faz justiça. Aqui já está começando outro assunto. E se você descer mais um pouco, você vai ver o 15. O 15 também vai dizer quanto ao homem os seus dias são como a relva. E se você descer mais um pouco, você vai ver o 19. Nos céus estabeleceu o Senhor, o seu trono. Então, aqui, quando nós formos ler um capítulo, quando você observar isso aí, você vai entender que está começando outro assunto. Então, a Bíblia vai dizer aqui, bendiz, o minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Davi, ele está conversando com a sua própria alma. Quantas vezes as mulheres ficam na frente do espelho e conversam com elas mesmas? Espelho, estou bonita? Não é assim que as mulheres fazem? Ou é só eu que, quando vou olhar para o espelho, eu fico conversando com ele? Então, aqui, Davi, ele está conversando com a sua alma. Olha, bendiz, o minha alma, ao Senhor. Louve ao Senhor. E o que é louvar ao Senhor? Às vezes, nós pensamos que louvar ao Senhor é só cantar. Isso é uma forma, sim, de louvar ao Senhor. Mas também tem outra forma de louvar ao Senhor. É quando você vê alguém que não tem algo para comer, e você vai lá e leva uma cesta, você também está louvando ao Senhor. Porque Jesus diz, Irmãos, sabemos que Jesus não foi preso. Mas ele quis dizer o quê? Que tantas pessoas que estão aí na rua, que estão presas, muitas pessoas estão na cadeia presas, mas não faz diferença para aquele que não tem o Senhor. Quem está preso lá e quem está fora aqui, que não tem o Senhor, está preso do mesmo jeito. Que um dia nós estivemos presos. Alguns, alguns nasceram no berço do Evangelho. Então, aqui ele vai dizer aqui, o versículo 2, ele vai dizer, Bendiz, o minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum, só de seus benefícios. Ele vai dizer para a alma dele, para ela não esquecer dos bens que Deus fez na vida dele. Porque nós somos esquecidos. Eu sou esquecido. Eu não sei se isso acontece comigo. Mas eu sou esquecido. Então, ele está dizendo para a alma dele, Davi também está dizendo que ele era esquecido. Que muitas coisas que Deus tinha feito, talvez ele já tinha esquecido. E Deus já fez muita coisa na sua vida, e você também talvez já tenha esquecido. Davi, Deus o livrou ele, do leão, Deus o livrou ele. Deus o livrou ele das garras do urso. Deus o livrou ele. E quantas vezes Deus tem te livrado? Talvez Deus fez o livramento da nossa vida, hoje nós nem sabemos. No livramento que você vai para o seu trabalho, às vezes vem para a igreja, isso é livramento de Deus na nossa vida. Estão vendo ali o carro do Diácono Francisco? Ali também é uma forma de louvar o Senhor. Quando você faz algo para alguém, que aquela pessoa não tem como pagar, como chegar até onde ele queria, com custo. Isso também é uma forma de adorar. O que nós estamos fazendo para ajudar o próximo? E aqui ele vai dizer assim, não te esqueça de todas as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. Você tem carro? Você tem casa? Você tem um coração batendo? Você está vivo? Isso é bênção de Deus na nossa vida. Quantas pessoas já partiram e nós estamos aqui louvando ao Senhor? Estamos aqui hoje, é uma forma de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor. E ele vem dizer aqui no 3, versículo 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, Ele é quem perdoa todas. É só uma? É todas. Deus, Ele perdoa todos os nossos erros, Ele está perdoando. Nossos pecados, Deus perdoa. E é interessante que Deus, quando Ele perdoa, Ele joga os nossos pecados nos que não há profundezas do mar. E alguém consegue ir até o fundo do mar? Deus, Ele joga para trás. Quando nós erramos o pecado, Ele joga para trás dEle. Ele diz que, no versículo 12, está dizendo assim, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Irmãos, Ele diz, se for para o Oriente ou se for para o Ocidente, Ele diz que é assim que faz com o nosso pecado, Ele joga para longe. Quem já andou de avião aqui? Quem já andou de avião aqui? Olha só. Então, vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. Quem já andou de avião sabe que quando você está abaixo das nuvens, você olha e você vê longe. Mas quando você passa das nuvens, você olha para cima, você vê muito longe. É assim que Deus faz com os pecados, o meu e os seus pecados. Ele joga para muito longe de nós. E às vezes nós pedimos perdão a Deus. Você já pediu perdão a Deus hoje? Pois o perdão que você pediu para Deus hoje, não fica dizendo, será que Ele me perdoou? Não. Ele jogou, foi para longe. O seu pecado, o meu pecado, Ele jogou, foi para longe. Ele esquece. Ele esquece. Não quer dizer que Deus, Ele vai esquecer aquilo que eu cometi. Às vezes, quando alguém erra com nós, sobre nós, assim, alguém errou, a pessoa diz assim, não, eu vou perdoar. E eu perdoei. Chega assim, pastor, eu perdoei fulano de tal. Mas não queria que Ele passasse na minha frente. Eu não queria que Ele passasse. Eu perdoei, mas não quero Ele perto de mim. Deus é diferente. Ele perdoa, Ele não esquece. Mas quando a gente erra de novo, Ele não joga na nossa cara aquele erro. Mas se a pessoa que errou com nós, errar de novo, você fala, não, você já errou uma vez, já errou duas. Nós sempre queremos jogar na cara da pessoa de novo. só que Deus, não. Aquele que Ele apagou o nosso, jogou para lá, Ele diz que joga no profundo do mar. E eu acredito que Ele não coloca uma placa lá, dizendo assim, não, pesque aqui. Sai daqui de perto. Então, Ele vai dizer aqui, olha, Ele é quem perdoa todas, irmãos, é todas as tuas iniquidades. A minha e as suas. É todas. É todas. Você pode dizer assim, eu não tenho pecado de morte. Pecado de morte que eu estou falando, irmãos, é que quando Deus fala de pecado de morte, é quem vai estar na eternidade, no inferno. Porque todos nós vamos morrer, essa carne vai morrer. Então, quando Ele fala de morte, Ele está falando, quem vai para lá? Porque nós temos a vida com abundância. Aí Ele vai dizer, quem sara todas as tuas feridas? Irmãos, Ele perdoa e ainda sara todas as feridas. Por que não lembrar de Ezequias, doente? Isaías vai lá dizer para Ele, tu vai morrer. Tu vai morrer. Só que Deus, tem hora que Ele usa a palavra e cura. Só que tem hora que Ele usa alguém para fazer a cura daquela pessoa, o médico. Mas sempre é Deus que cura. A pessoa tem que fazer uma cirurgia, mas é Deus que está no controle. Ezequias, ele foi curado. Ele poderia ser curado por Isaías, mas não. Teve os meios para ele ser curado. Nem toda vez vai ser alguém chegar, vai colocar a mão em você, você vai ser curado. mas se você for no hospital e for curado, foi Deus. Foi Deus que curou você. Então, Ele está dizendo aqui, eu saro todas as feridas. É quem sara todas as tuas enfermidades. O versículo 4 vai dizer, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. irmão, quem tira da cova, quem está na cova está o quê? Morto. Quem está aí fora que não tem um senhor está morto espiritualmente. Quando Deus diz que Adão e Eva comessem aquele fruto, eles iriam morrer. Eles morreram no momento? Não. Eles não morreram no momento. Quem falou a verdade é a cobra ou Deus? Porque Deus disse assim, se vocês comerem, vocês vão morrer. E a cobra falou que eles não morreriam. Quem estava falando a verdade? É Deus. Porque quando eles comeram, eles morreram espiritualmente. A partir de lá, se Deus não nos resgatar, todos nós iremos para lá. Então, Ele está dizendo que tirou da cova. nós era morto. Lá em Efésio, capítulo 2, vai dizer assim, Ele vos deu vida, eis tanto vós mortos. Só quem pode dar vida é Deus. Só quem pode nos dar vida é Deus. E nós estávamos na cova. Ele está dizendo que tira nós da cova. Quem da cova redime a tua vida e te coroa. Irmãos, Ele vai tirar nós, vai dar a vida e ainda vai coroar. Quem é que anda com coroa? Rei, né? Então, quer dizer que Ele tira nós da cova, vai coroar nós de graça. O que quer dizer isso? que nós somos rei. Quando nós chegar lá, irmãos, nós vamos receber uma coroa. Coroa é para rei. Às vezes, nós dizemos, eu não sou nada, eu não posso nada. Irmãos, se você entender, você é rei, você é filho do rei. Você é filho do rei. Quando você chegar lá, você vai ter a sua coroa. e a sua coroa não serve para mim. A sua coroa é sua. Então, não deixe ninguém roubar a tua coroa. Não deixe. Porque o óleo que você tem, irmão, só salva você. O óleo que você tem só dá para você. Quem não lembra também daquelas dez virgens, quando ela pediu me dá o óleo de vocês, ela não. O seu óleo você não pode dar para ninguém. não é egoísmo, mas é porque é seu, foi você que adquiriu. Esse óleo é o óleo da salvação. Quem não tinha, quem não tem, enquanto sair para ir comprar, talvez Jesus venha e perde. Chega, a porta está fechada. E ele vai dizer, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Irmãos, a nossa salvação é de graça. não adianta nós estar todos os dias fazendo bem para alguém. Não é por obra que nós seremos salvos. Não é por obra, irmão. É de graça. É a misericórdia do Senhor. Quantas pessoas que vai chegar lá e dizer, Senhor, se fosse por obra, muitas pessoas não iam bater lá e dizer assim, Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Isso é obra. E ele vai dizer assim, apartai de vôs de mim que eu não conheço. Então, não é por obra. É obediência, é fé e ser escolhido por Deus. Aquele que é escolhido será salvo. O cinco vai dizer, quem infarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Irmãos, todos os dias, Deus, como eu já tenho falado, Ele nos abençoa. Você recebe uma bênção. Talvez você já perdeu muitas coisas. Mas Deus, Ele diz, olha, atua na velhice, você será abençoado. Só que nós devemos chegar na velhice e ser uma pessoa, como se diz, animada, não ficar com aquela cara ruim, está chegando na velhice, nada vai acontecer mais. Irmão, Deus está dizendo que abençoa na velhice. Tem pessoas que já estão velhas e dizem assim, não, para mim, nada acontece. Irmãos, acontece sim, porque para Deus, Ele faz a hora que Ele quer, na vida de quem quer, na vida daquilo que Ele quer fazer. Então, se Deus diz que vai honrar alguém, pode ser velho, Ezequias estava na beira da morte. Deus abençoou ele, deu vida, ele teve mais 15 anos de vida e ainda gerou filho ainda. Ele diz que ele iria morrer, não morreu, teve vida, mais 15 anos e ainda gerou. e às vezes você está com 50 anos, já está com uma cara ruim, já está com uma cara ruim, já estou quase partindo mesmo, quero nem saber. Irmãos, Deus está dizendo que renova, Ele pode renovar as tuas bênçãos. Todos os dias, Deus está renovando algo em você e Deus Ele pode renovar as bênçãos da tua vida. Aquilo que você desejou, aquilo que você deseja ter na sua vida, Deus Ele pode te dar, pode te abençoar. Ah, mas eu já estou com 50 anos, o rosto não está mais bonito igual era antes. Vocês estão vendo, irmão, isso aqui, isso aqui já é velhice, mas eu quero chegar velho, animado igual o missionário Nilson. Você não vê o missionário Nilson com raiva, você vê? Você não vê o missionário com raiva. Eu fico olhando assim, eu nunca, eu conheço esse homem, já tem mais de 20 anos, eu nunca vi esse homem bravo. eu falo, rapaz, eu quero ficar velho desse jeito aí. De vez em quando a mulher lá em casa grita alto comigo e eu tento ficar com raiva, mas eu também, eu não consigo ficar com raiva. E eu falo, não, vou sair de casa e depois eu fico pensando, vou voltar que minha esposa está lá, eu tenho que voltar. Então, essa aqui, irmãos, é uma palavra de Deus para a nossa vida. Uma palavra de Deus que nós devemos louvar ao Senhor. Quando você vê alguém se aproximando de alguém na rua e conversando com aquela pessoa, tentando tirar ela daquela situação que ela está, irmãos, ali ele está louvando ao Senhor. Só que muitos só querem um púlpito para estar louvando ao Senhor, porque é onde todo mundo vê. Quando está só uma pessoa e outra, a pessoa não quer, porque não tem ninguém me vendo. Mas essa é uma forma de adorar, que foi isso que Jesus veio para salvar, para ensinar e trazer aquela pessoa para o reino de Deus. Quando você vê alguém levando algo para alguém, você vê a maioria das pessoas que é postado lá, que está mostrando o que está fazendo. Aquela adoração ali não vai servir. você tem que fazer o que a mão direita dá, a esquerda não vê. Isso é uma forma de adorar. Quando Jesus disse tive fome e ninguém estava ali para estender a mão. Quando você estende a mão para alguém, você está louvando ao Senhor. E era isso que o salmista estava falando. Minha alma, não te esqueça. Irmãos, nós não devemos esquecer o que Deus tem feito na nossa vida. Eu sei que não é fácil, porque todos os dias ele está fazendo. É todos os dias. Não é só amanhã, é hoje, amanhã não vai fazer, vai, irmão. E ele vai dizer que vai renovar a nossa velhice. Olha o cinco. quem farta de bens a sua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Tem um ditado que a águia, quando ela está com 40 anos, ela começa a enfraquecer ali as unhas, o bico, e diz que ela vai o mais alto que pode. E, quando ela chega naquele local, ela vai passar 150 dias. ali ela vai quebrar o bico, vai arrancar as penas, vai quebrar todas as suas garras. Porque ela estava velha. E ali ela vai se renovar para viver mais 30 anos. E Deus está falando assim, olha, o filho que é justo, eu vou renovar ele como a águia. Você está velha achando que resta o seu dia? Não, vai ter mais dia para você. vai ter mais dia de vida. A águia é tão forte, irmãos, que ela não discute com ninguém. Nós gostamos de discutir com os outros, muitas vezes nós gostamos, mas a águia não discute. Diz que o único pássaro que se atreve a bicaela é o couve. O couve. E o couve, diz que quando a águia vem, ele vem por cima da águia, posa nela e fica picando o pescoço dela e ela calada, sem falar nada, sem revidar, diz que ela sobe, sobe e sobe. Quanto mais ela sobe, mais o outro vai perdendo o fôlego e cai. E é assim que nós devemos fazer. Quanto mais pessoas falam de você, mais você se ajoelha e ora ao Senhor. quanto mais alguém fala de você, se ajoelhe. Mostra para o Senhor, porque o Senhor que está no alto. É o Senhor que vai ouvir. Então, é isso que nós devemos fazer. Ser renovado como a águia, ter a força da águia, porque o Senhor é que renova a minha e as tuas forças. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que é uma palavra de ensinamento e eu ficava vendo assim, Senhor, eu vejo as pessoas correndo na igreja, pulando, mas eu não tenho essa coragem. Aí, eu vejo o pastor, o pastor Cárez, você vê que ele prega tranquilo, aí eu falo, rapaz, glória a Deus, que tem alguém que eu posso inspirar. me inspirar nele. Tem alguém que eu posso olhar para ele e dizer assim, vou seguir aquele espaço. Tudo que ele faz ali, eu vou seguir um pouco, o que é bom, eu vou seguir. E eu sempre falo para a minha esposa que nós devemos, nós que ficamos no banco, devemos ver o nosso pastor e a nossa pastora para que nós seguimos como ele segue, andar, como ele anda, falar, como ele fala. E isso, eu aprendi, Deus me deu esse entendimento maravilhoso, porque isso é maravilha, você seguir os passos do seu pastor e da sua pastora. É porque eles que nos representam. A igreja é daqui para baixo, não é de lá para cá. O exemplo tem que ser em cima, para baixo. Então, eu quero deixar aqui essa palavra para você aqui nessa noite, que Deus venha abençoar o missionário Nils pela oportunidade que tem me dado. Irmãos, eu vou fazer quatro anos nesse ministério. É a primeira vez que eu estou pegando numa das congregações. Eu falei, também? Não corre, fica aí. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço